Que delícia! Meio dia e 15, uma excelente terça-feira pra você que tá em casa, mais um SBT e você está no ar. Que gostoso ter tua companhia todos os dias, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo que me manda mensagem aí nas redes sociais, ó. Carinho grande por vocês, tá? E vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Vamos lá! O programa de hoje tá chique demais! Vamos falar de etiqueta mesa. E falando nisso, vamos decifrar os ícones que tem na etiqueta da roupa. E tem muita combinação de signos para ter aquele encontro perfeito. Não muda de canal, porque o SBT e você começou! Começou e começou muito bem, você viu aí, né? A mudança de canal com o botãozinho, como é que era antigamente? Eu lembro dessa época aí que eu ia lá, colocar no Silvio Santos pra minha avó. Minha avó fala, muda lá de canal! Tinha que levantar e ir lá e girar o botãozinho, né? Acho que tinha na média umas 6, 7 emissoras. Bom, enfim, isso é pra outro dia. Deixa eu apresentar meus convidados pra você. Eu recebo hoje com todo prazer a Sara Alves. Ela é consultora de etiqueta à mesa e receber bem. E fundadora do Home Experience Decor. Tá certo, Sara? Isso aí, a gente já vai passar pra você aqui embaixo. Também recebo a Janaísa de Viagem, que é terapeuta. E a Ana Karina Laprano, que é personal organizer. Combinado? Então a gente já vai bater um papo gostoso com todo mundo. Mas antes eu quero te dar um recadinho. SP Cap tá chegando. E ó, quero lembrar você pra comprar o seu título de capitalização. SP Cap Filantropia Premiável, porque cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Agora a gente vai conferir os prêmios da semana. Ó, no Super Giro são 20 prêmios de 10 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio tem 700 mil reais pra você. Quase um milhão, gente. Então atenção, hein? Quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente e toda a região, aproveite, compre o seu título, preencha corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio dia 15 de setembro aqui no SBT. Ah, e tem novidade também, viu? Você pode baixar agora o aplicativo do SP Cap no seu celular. É mais fácil de comprar, de conferir suas dezenas. É o SP Cap, ó, na palma da mão, gente. Baixe agora, leia o regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligue no 1839-03-0822 e boa sorte pra você, tá bom? Vamos começar falando de etiqueta hoje. A gente vai falar de dois tipos de etiqueta. Etiqueta da roupa e aquela etiqueta que a gente tem, que tá ligada com a educação, não é? Num jantar aí pra ajudar. Seria a etiqueta, vamos dizer, de conceito, né? Quando você vai sentar numa mesa, receber alguém na sua casa e tudo mais. Mas antes, a etiqueta da roupa com a minha querida Ana Karina. Tudo bom, querida? Tudo jóia. Ela trouxe umas roupinhas aqui porque é o seguinte. Quando a gente compra uma roupa, eu pelo menos, a primeira coisa que eu faço é cortar a etiqueta fora. Não. Porque não aguento a etiqueta me incomodando. Etiqueta aqui, etiqueta na calça e tudo mais. Mas é legal, antes de você cortar essa etiqueta fora como eu faço, dar uma olhadinha nela, né? Com certeza. Por que que ela é importante? Porque ela vai estar te orientando como você cuidar melhor da sua roupa. O tipo de lavagem, se você pode ser alvejado ou não, como ela pode ser estendida no varal. Se ela precisa ir pra uma lavanderia e ter um destino certo pra ser lavado. Isso só pra roupas mais chiques, roupas pra festa? Ou isso vale também pra nossa roupa do dia a dia? Eu vi que você trouxe uma camiseta, por exemplo. Vale, vale pra roupa do dia a dia. Então eu vou mostrar aqui, dentro de todas as roupas, é obrigatório ter o selo, a etiqueta com as informações. É bem pequenininha, vamos ver se a gente consegue mostrar. Vou segurar aqui no preto, ó. Tá vendo? Tá aqui, tem um monte de informação. 100% algodão. Isso, vai falar a composição do tecido. Fala dos símbolos da lavagem, dos tipos de lavagem. Vou dar uma olhada nesse símbolo aqui pra ver se eu adivinho, ó. Um baldinho com 40, deve ser a temperatura. Isso. Triângulozinho, não sei o que que é. A maquininha, acho que é pra não lavar na máquina. Ferrinho, tem um ferrinho. Ou seja, também não sei. E uma bolinha, também não sei a bolinha. Bom entendo, não sei nada. Então, vamos explicar. Vamos explicar. Pode pôr na tela aí, por gentileza, ó. A primeira etiqueta pra gente dar uma olhada do que que a Mira tá falando. Como decifrar as etiquetas das roupas. Vamos começar pela lavagem. Isso. Então, é a primeira, é o primeiro símbolo que sempre aparece. Então, é como se fosse uma tina, né? Uma bacia. Então, esses daí são os tipos de lavagem. O número, que é os graus, é a temperatura máxima que você pode estar lavando essa peça numa máquina. E aí, vamos supor... Temperatura da água? A temperatura da água. Mas, gente... Porque tem algumas máquinas de lavar roupa que elas são aquecidas. Sim. Então, você precisa estar observando isso. Mas, em geral, as mais importantes são a que você vê se pode ser lavada ou não. E essa com a mãozinha que significa... Que é a quatro ali, ó. Isso, que é pra você lavar a mão. E a última, né? A número cinco, que é pra você não lavar em água. Ela faz uma lavagem a seco. Exatamente. Então, essa etiqueta aí, como a gente tá vendo, é de uma peça delicada. Concorda, gente? Sim. Né? Tem que lavar num processo suave. Tem que lavar num processo ali embaixo muito suave. Melhor se for uma lavagem manual. Não lavar com água. Mas, mira, como é que eu vou lavar sem ser com água? Quer dizer que é pra lavagem a seco, numa lavanderia, né? Isso, exatamente. Então, é legal a gente dar uma olhadinha. Mas daí, a gente pensa, e a roupa do dia a dia? Aquela que a gente, às vezes, não viu e jogou na máquina. Né? A gente fez algum processo errado. Por isso que a gente tem sempre que prestar atenção nas etiquetas. Como você disse que gosta de tirar, uma ideia bacana é você tirar, colar num caderninho específico pra isso e anotar. Ah, é da camiseta branca de algodão. Então, você sabe que toda vez que você precisar dessa informação, tá lá. Então, você não vai perder essa informação. Perfeito. Tá? Então, é sempre importante a gente estar observando, não estar perdendo essa etiqueta. E outra, né, gente? Quando a gente vai hoje comprar os produtos pra lavar roupa, tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Tem com cheiro, tem sem cheiro, tem pra peça delicada. Tem o líquido, tem o líquido que não sei o que é tanto. Então, você precisa prestar bastante atenção. A gente já fez um programa sobre isso, inclusive, que a Emília, que lava as roupas, ela ensinou pra gente como que a gente tem que escolher. Mas, uma coisa que é importante também, é a hora de alvejar. Quer deixar branquinha a sua roupa? Pois é, não é toda roupa que dá certo, né? Exatamente. Então, tem que observar. O triângulo é sempre... Pode colocar no ar, por favor. A respeito do alvejamento, né? Então, tem várias técnicas, né? O que pode ser alvejado, o que é permitido e o que não é permitido. Então, sempre tá observando. Se tiver o X, não pode ser alvejado. Então, o triângulozinho aí significa alvejante. Isso, exatamente. Que é o máximo que eles... A tendência das etiquetas é ela vir sempre abreviada. Roupas do dia a dia, né? Roupas mais elaboradas, sim, ela vai ter outros tipos de informações. Mas, as mais importantes é a do triângulo e a do triângulo com o X, que é pra não alvejar. E olha só que coisa, né? Você tá vendo aí, ó, o número 1, o triângulo permitido, todos os agentes de alvejamento oxidante. Ou seja, pode colocar no alvejante. Exatamente. O triângulo com dois risquinhos, que é o número 2, é permitido alvejamento com oxigênio. Isso, que é uma coisa mais específica, né? Isso. Não fazemos em casa. Não, geralmente não. E o número 3, que tá um risquinho em cima do triângulo, é pra você não alvejar de maneira nenhuma. De maneira alguma. Mas olha que engraçado, essa camiseta branquinha, né? Básica pra usar todo dia. Aqui. Não pode ser alvejada. Não pode ser alvejada. E você sabe por que que acontece? Porque se ela entrar em contato com o alvejante, ela vai ficar amarelada. Então, não são todas as peças que podem passar por esse processo de alvejamento. Então, tem que sempre prestar muita atenção nos símbolos das etiquetas. E esse alvejamento, eu sei que você é personal organizer, não é como a Emília, que cuida só da lavagem das roupas. Mas esse alvejamento, eu posso usar, por exemplo, um outro tipo de produto, um produto mais moderno, desses que falam alvejamento sem cloro, por exemplo. Sim, exatamente. Aí você pode estar usando um sem cloro. Mas sempre, assim, procurar, obter sempre informações se realmente, né, pode ser usado naquele determinado tipo de roupa. E, de preferência, obedecer a etiqueta, o símbolo da etiqueta. Tá vendo só? Então, tem que prestar bem atenção em todas elas. Outra, posso te dar só uma dica, assim, muito importante? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma jaqueta de couro e ela tem um forro. Então, a gente precisa observar, porque, por exemplo, nesse símbolo dessa etiqueta, ele tá informando a composição do forro. Mas, olha... Então, tem que, assim, tá observando muito bem isso, porque, de repente, você vê o símbolo, acha que pode lavar. Por exemplo, aqui, ó. Tem aqui a mãozinha que pode lavar a mão e couro, gente, não pode ser lavado, né? Ele precisa ser enviado pra uma lavanderia. Exatamente. Tá aqui, ó. Couro legítimo, forro, dois pontos, ó. Então, quer dizer, porque é obrigatório ter de toda peça. É obrigatório ter de toda peça. E aí, vem os coisinhas embaixo, ó. Vem o baldinho, vem que não pode passar, vem que não pode alvejar. Olha, pra prender. Isso. Vem que não pode lavar na máquina. E esse aqui, a bolinha com X? A bolinha é que também não pode ser... Nesse caso aqui, ele não pode ser lavado a seco. Daqui a pouco, a gente vai colocar a bolinha no ar. Ou seja, não pode lavar seco, não pode lavar molho. Não lava. Não lava o corinho melhor. Exatamente. A gente já continua, daqui a pouco, com mais etiquetas aí pra você, tá? E agora, vai um recadinho pra quem não tá dormindo bem aí em casa. Dá uma olhada. A Kencoplex Colchões Magnéticos tem uma grande oferta exclusiva pra vocês. Você tá sofrendo com diabetes, colesterol, má circulação, problema na coluna? Então, não perca tempo. Ligue pra Kencoplex Colchões Magnéticos. Mas, mira, eu não tenho cheque, eu não tenho cartão de crédito. Você não precisa se preocupar com isso, porque a Kencoplex confia em você. Por isso, não perca mais tempo. Ligue agora, 0800-878-8349, que a Kencoplex tem um exclusivo parcelamento no boleto bancário pra você. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Pagamento no boleto bancário, sem entrada, sem juros, em 24 vezes, com o primeiro pagamento, só pra 60 dias. Então, pare de sofrer com dores na coluna e adquira agora mesmo o seu colchão magnético Kencoplex. Qualidade e garantia de fábrica. Ele é indicado por médicos e fisioterapeutas, viu? É o colchão que vai ajudar a eliminar as suas dores. É o Kencoplex. Ligue grátis. 0800-878-8349. E claro que tem promoção pro telespectador do SBT em você. Comprando o seu colchão Kencoplex, você ganha dois travesseiros. É isso aí. Ligue agora, 0800-878-8349. Muito bom. E aproveitando a palavra etiqueta, que a gente tava falando agora, etiqueta das roupas, a gente vai falar também da etiqueta à mesa. Pois é, daí você fala, Ah, Nira, etiqueta à mesa é frescura, eu nunca vou usar, eu não uso na minha casa, eu quero ficar à vontade. Mas, gente, eu vou te falar, é conhecimento, né? É educação, é pra você não ser pego de surpresa em alguma ocasião que você for e àquele lugar exigir a etiqueta, né? Então, eu acho que conhecimento nunca é demais. É bom a gente saber de tudo um pouco. Então, por isso que eu recebo a Sara Alves aqui, que ela é consultora de etiqueta à mesa e receber bem, e ela recebe muito bem, muito bem. E ela está sentadinha, já vou começar daqui. Você tá sentada no restaurante, Sara. Boa tarde. Boa tarde. Aí eu te vi. Tô passando. Gente, a Sara! Eu posso fazer isso aqui? Oi, Sara! Tudo bom, amor? E você tá com a boca cheia, comendo, eu te abraço e te aperto? Olha, a etiqueta não recomenda, não é necessário, porque realmente, né, a pessoa está comendo e de repente você está com um grupo também com você, esse grupo vai ficar esperando e tem pessoas que ficam horas ali, cumprimentam e falam oi e não querem ir embora mais, né? O certinho seria estudar uma passagem e falar, oi, Sara, tudo bem, querido? Isso. Correto. Isso mesmo. Agora, vamos supor que a Sara me convidou pra um almoço, né, pra um lanchinho, e aí ela tá me esperando. Aí eu cheguei, né? Pô, Sara! Aí você levanta. Isso. Na verdade, Mira, a anfitriã, ela se posiciona no espaldar da cadeira, ela senta primeiro e depois os convidados sentam também. Então vamos supor que você seja anfitriã. Isso. Sempre do lado esquerdo e você já pode se posicionar no seu lugar. Posso fazer isso aqui? Olha, barulho não. Ó, e depois? Não. Você vai sentar delicadamente, puxar uma vez só e já se posicionar, tá? Então, a cadeira tá aqui. Isso. Vai. É desse lado que eu tenho que ir, né? Não, desse lado. É do lado esquerdo que nós entramos. Então tá aqui, tá? Tá sempre do lado esquerdo. Ok. E eu vou entrar delicadamente. Se a cadeira tá apertadinha, eu sogo e faço assim. Isso. E não vou ficar puxando como você falou. Posso puxar uma vez? Uma vez só. E o correto é ficarmos quatro dedos de distância da mesa. Tá. E não encostarmos a nossa lombar no espaldar da cadeira. Deixa eu falar. Isso aqui não é legal. Não. Porque etiqueta é como se fosse um campo de luz. Né? Então eu preciso ficar no meu campo. Eu não posso debruçar em cima do prato. Não posso falar, ô Mira, me dá isso aqui em cima do seu prato. Pode pegar assim, tipo roubar uma carninha do teu prato? Não. Não posso gesticular com os talheres nas mãos também. Tudo isso são regras de bom convívio. Entendi. Né? E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, gente, que nós estamos falando de uma mesa. Ela não é, né? É, vamos dizer, a mais... Formal. Tem mais formalidade. Mas ela também não é uma mesa informal. Quando que se usa uma mesa assim? Quando que se usa essa etiqueta que nós vamos falar aqui hoje? No dia a dia dentro de casa eu preciso ser assim? Olha, eu acho que no nosso almoço, do dia a dia, não. Nós podemos usar um serviço à brasileira, onde as travessas vão à mesa, panelas nunca. Somente as travessas, porque eu acho que nós temos que ter carinho e amor com a nossa família em primeiro lugar. É, tão gostoso, né? É, tão gostoso que eu falo, né? Que a gente tem que usar o que a gente tem hoje. Não vamos esperar uma ocasião especial, né? Então muitas pessoas ficam esperando, ah, quando eu tiver tal louça, quando eu for receber tal pessoa, não. Faça o melhor pra sua família, pros seus filhos, pros seus amigos. Que com certeza isso é amor, né? Com certeza. Amor e carinho nos detalhes. E não precisa ser coisa cara, gente, tá? Hoje em dia existem muitas coisas pra casa, lindas, uma graça, pra você poder usar no dia a dia sem medo nenhum. E tem perguntinha, viu, Sara? Nós fomos nas ruas pra saber as dúvidas do telespectador aí. Vamos ver a primeira dúvida, por favor. É correto a pessoa pegar uma coxa de frango com guardanapo pra se alimentar na mesa? Uma coxa de frango, isso eu já ouvi falar, que frango a passarinho, o correto é se comer com a mão. E aí? Olha, em situações formais, de forma alguma nós vamos comer frango com a mão. Por quê? Nós estamos falando de uma mesa, a etiqueta foi feita pra uma mesa formal, né? Agora, se eu estou num almoço informal, num churrasco, ou até mesmo comendo uma porção, eu vou ficar de olho num anfitrião. Se ele está comendo com as mãos, ele já me deu o direito de comer. Ele que dita as regras, vamos dizer assim. Sim, sim. Olha aí, então sempre trabalhe com o olho, né? Eu sempre falo daquele filme Uma Linda Mulher, né? A Julia Roberts chegou no jantar e olhou, ela tinha treinado na casa dela que o primeiro prato seria a salada. Ela chegou na mesa de um jantar formal super chique, não tinha salada. E aí? Quem? Ela olhou pro anfitrião e viu que ele pegou o pãozinho primeiro e ela foi fazendo igual. Foi copiando. Então aquele negócio de filme que você vai copiando os outros é verdade. Verdade. E fazer isso aqui, ó? Jamais. Ah, e é todo mundo café da tarde que você... Ah, então, sabe? Não. Não, cotovelos não devem ir à mesa. Isso é verdade, então não é? Não. A não ser que a comida ainda não chegou, mas quando tiver comida de forma alguma. Mas eu acho deselegante. Sim. Tem até uma regra que eu ensino nos meus cursos. Sempre, às vezes, nunca e jamais. Como é que é? De novo ou de novo? Sempre, às vezes, nunca e jamais. Ah, bonitinho. Até uma... Vou pegar mais uma pergunta ainda nesse bloco. É muito legal isso. Gostaria de saber a diferença do copo de água e o copo de vinho, que é colocado na mesa. Legal. Essa dúvida é bem frequente. Por exemplo, hoje nós temos liberdade de fazer um mix and match, que é misturar e combinar texturas, cores. Mas, antigamente, na minha época, a gente casava-se e ganhava-se o jogo completo, por exemplo, da boemia, né? Sim. Então, daí tinha que... Usar só aquilo, né? É, falei sem querer aí a marca, mas era o que a gente costumava. Daí vinha aquele jogo completo da taça de água maior, depois adivinha o tinto, adivinha o branco e champanhe. Hoje, o que importa é a função. Então, sempre, é Mirtes, né, que perguntou? Mirtes, é. Sempre a taça de água, ela vai em primeiro lugar. É, é a verdinha. Eu usei uma taça de vidro de abacaxi, né? A textura dela, uma taça de vidro lá da Kamikado e uma taça de cristal. Eu posso misturar, a taça de cristal seria para o vinho, tá? Que vem logo em seguida, a gente sempre deixa na diagonal, sempre do lado direito. Então, taça de vinho, taça de água, desculpa, depois a taça de vinho tinto. Se eu fosse servir um vinho branco também, uma ocasião muito formal, o vinho branco viria depois do vinho tinto, tá? Perfeito. Se eu for canhoto, ainda permanece do lado direito, como você falou? Olha, a regra... Você não vai saber, né, quem é, quem não é. Uma pergunta muito boa e pertinente, mas regras são regras. Elas foram criadas no reinado do Luiz XIV, na França. Ele criou o Palácio de Versalhes, né? E na época, gente, na época, ser canhoto era considerado, olha que injustiça, um defeito. Então, as regras foram criadas assim, faca do lado direito e as taças também do lado direito. Então, eu costumo ensinar uma regrinha, Mira. Tudo que for feminino do lado direito, a faca, a taça, vale para os copos também, tá? E tudo que for masculino do lado esquerdo, ou garfo, ou guardanapo. Porque, na verdade, o guardanapo, ele vai do lado esquerdo ou ele pode ir também em cima do prato. Como a nossa mesa tem um diâmetro pequeno, eu deixei em cima do prato para ficar melhor, para harmonizar melhor. Porque a regra de etiqueta mesa, ela tem a ver com simetria, conforto, né? E tudo tem que fazer sentido. Beleza, né, gente? Isso. A próxima dúvida é sobre o guardanapo. Vamos dar uma olhada, é da Adriele. A minha dúvida é a questão de guardanapo na mesa. De papel ou de pano? Porque muitas pessoas utilizam de pano. Mas seria anti-higiênico ou não? O que usar? Papel para receber visita? Guardanapo de papel ou de pano? Oi, Adriele. Muito obrigada pela pergunta. Já aproveitando que nós vamos falar do guardanapo, quando eu sento a mesa, a primeira coisa, eu tiro o guardanapo, delicadamente eu levo até o meu colo. Eu não vou fazer assim, tá, menina? Nem assim, né? Não, nem babador. Pelo amor de Deus. A não ser que você vá numa cantina italiana, muito informal, que de repente eles até te dão um babador de papel. Mas no nosso caso, nós estamos ensinando regras de etiqueta à mesa e o guardanapo vai ao colo com essa função, pra não sujar a sua roupa, a costura vai pro lado de dentro, tá, pra não sujar a roupa nem de gordura, nem de vinho, nem de bebida. Então toda vez que eu vou tomar algo, eu limpo delicadamente e volto com ele ali. E se eu visita por na minha casa, o que eu coloco à mesa? O de pano ou o de papel? Olha, nas situações formais, quando você quer impressionar o seu convidado, sempre você utiliza o de tecido. Não é falta de higiene, como ela perguntou, né? Porque hoje em dia, como vocês estavam falando, nós temos muitos produtos de limpeza pra tirar a mancha. Então você decide, ou você usa o de tecido, né? Pro dia a dia eu recomendo o de papel, né? Porque no seu almoço é informal. Acho que tá falando de uma mesa mais formalzinha, né, gente? E agora nunca coloque, uma coisa que muitas pessoas fazem e não é elegante, é você colocar no meio do guardanapo de tecido, colocar um guardanapo de papel. Ah, já vi isso. Gente, isso, seu convidado não vai se sentir bem acolhido, por quê? Ele vai pensar na hora, nossa, a Mira não quer que eu suje o guardanapo dela, né? Então, se você for convidar alguém, deixe o guardanapo de tecido, que é muito bonito, é fácil de lavar depois. Se eu chegar na casa dessa minha amiga, Sária, e o guardanapo for de papel, cheguei lá e tá aqui, eu coloco ele onde? Aqui do ladinho? Sempre em cima da mesa, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. O guardanapo de papel, o guardanapo é menino, lado esquerdo. Ele nunca vai no colo de papel, de pano no colo. Tá, tá, estão aprendendo direitinho, né? Muito bem. Faz bem a gente saber isso, porque a gente não paga mico, né? Muito gostoso. Já volto aqui, porque agora eu quero saber, essa mesinha que você montou aqui, pra que signo seria? Que signo gostaria de ter o primeiro encontro nesta mesa verdinha? Quem que fala de signo com a gente? Pra levantar, vê se eu tô levantando certinho, ó. Certinho. Muito elegante. Ah, Janaísa, tá aqui delicada, igual um mamute. Tudo bom, Jana? Gostando do programa, gostando de aprender sobre as nossas duas etiquetas? Eu tô vendo as etiquetas e eu tô assim, dando risada, porque no dia a dia a gente faz tanta coisa. Tanta coisa, né? Mas é isso que eu falei, no dia a dia a gente tá livre, né? Pra gente fazer o que... Nossa, nossa casa, a gente come de onde a gente quiser. Agora, pode acontecer de você ser convidada e aí, né? Com certeza, com certeza, é importante saber. Por mais que você não ligue, vamos saber. A gente tem que estar preparado pra qualquer situação, né? De quem que é essa mesa? De que signo? Que signo gostaria de ter um primeiro encontro ali com a Sara? Nossa, com certeza eu começaria pelos signos de terra, né? Capricórnio, Virgem, Touro, são signos que ficariam muito felizes de ter um primeiro encontro, chegar na casa da pessoa e olhar uma mesa assim, né? Dentro dos signos de fogo, eu colocaria Leão, por conta da sofisticação, de ser uma coisa bem elegante, bonita. Dentro do Diágua, o Escorpião, né? Que eu acho que ficaria também com os olhos, nossa, porque é a questão do preparo, né? Da pessoa ter pensado nele pra fazer aquilo, pra organizar aquilo também. A Janaísa tá aqui hoje, gente, pra falar a respeito do primeiro encontro. Sabe aquele primeiro encontro que dá um friozinho na barriga? Pois é, esse primeiro encontro, dependendo do signo da pessoa, o que vai mais agradar ela? A nossa produção está bem criativa, ou seja, o primeiro encontro de acordo com cada signo. A gente vai começar por qual? Produção, fogo. Signos de fogo, pode colocar aí a vinhetinha. Ares, Leão e Sagitário. Tem gente de fogo aqui, eu sou Leão. Sou Sagitário. Que signo que você é? Ascendente Leão também. Sara, que signo você é? Gêmeos. Gêmeos. E aí, então, Leão, Ares e Sagitário. É, os signos de fogo, eles sempre, pra quem vai fazer um primeiro encontro com signos de fogo, tem que saber que, assim, eles já não são muito a cara do fazer, do produzir. Eles gostam, são mais práticos. Então, ir a um lugar, por exemplo, um bar que esteja na moda, que tenha drinks, que tenha música, que a pessoa possa... E também, os signos de fogo, eles têm uma tendência a querer ser visto. Então, eles, provavelmente, fazer um date muito intimista, só você, a pessoa, a pessoa pode achar, o signo de fogo pode achar meio entediante. É aquela coisa assim, é mais legal contar pros outros que eu sair com você, do que sair com você. É, não vou também, né, falar dessa forma, mas assim, ele gosta de ser mostrado. Entendi. Então, se a pessoa convidar ele pra ir num barzinho que tá na moda, ele vai falar, olha que legal, já tá me levando no bar da moda, já tá interessado em que as pessoas me vejam com a pessoa. Então, assim, um lugar que ele possa se comunicar, que ele possa ser extrovertido, que ele possa conversar. E aí, às vezes, nesse ambiente, ele já vai encontrar algum amigo e falar, ah, tô aqui com o fulano. Tá. Então, assim, um lugar que ele possa... A vontade, pelo que eu percebi. Ficar muito à vontade, sem ser nada muito formal, que ele possa se divertir, ter uma comunicação leve e que ele possa também ser visto, que ele possa se mostrar, ainda mais se for um lugar em que ele encontre pessoas que conheçam ele, pra que o outro veja e fala, nossa, essa pessoa é conhecida. Olha, olha, essa pessoa conhece bastante gente. Mas quase não tem isso aqui em Rio Preto? Quase nada. Você viu que agora eu vou te cumprimentar diferente quando eu chego a encontrar no restaurante. Você viu, né? Nem vem na minha mesa. Então. Porque é signo de fogo. Mas de longe, assim, ó, oi. Porque eu sou sagitário e você é leão. Signo de fogo tem isso. Nossa, a gente derruba essa mesa. Isso, vai. Tu quer abraçar, quer levantar. Exatamente. Então, pros signos de fogo, num primeiro encontro, eu aconselho um lugar mais extrovertido, mais jovial, com música, em que ele possa se expressar, se comunicar, ser visto, mas que ele também possa se arrumar pra estar com uma pessoa. Muito bem. E, ó, então já vai descobrindo aí, entra agora no Facebook do Mozão, pra você tentar descobrir que data que ele nasceu aí, pra saber o signo dele, porque a gente vai continuar hoje falando de todos os signos aqui, pra você arrasar no primeiro encontro. A gente já volta. Já tô de volta. Meio dia e 44 e o SBT apresenta no dia 12 de outubro, em Aracatuba, o Q Festival. Um evento com muito rock, rap, samba. Esse festival já é sucesso na cidade de Aracatuba e em toda a região. Esse ano aqui serão dois palcos, um do ladinho do outro, uma mega estrutura, gente. A festa será comandada por Paralamas do Sucesso, Negrali, Supla, olha só quanta gente legal, Maneva, Deluke do RPM, originais do samba e atrações regionais também. Os Madruga, Cigarros Índios, Parronques Brothers e o Hip Hop de McQueen. Dentro do festival vai ter uma pista de skate, campeonato de melhor manobra, batalha de MCs, vai, promete mesmo, agitar quem tá por lá, viu? Na parte de gastronomia tem muita coisa boa, restaurantes, marcas renomadas da cidade dentro do festival. Que terá a transmissão exclusiva do SBT e do Tela 2, a nossa plataforma. E você aí de casa vai poder conferir. A energia, o backstage, os shows através das nossas redes sociais. Quem vai comandar a transmissão do Tela 2, pessoal, é a querida Penélope Nova, ex-VJ da MTV, que estará com a gente lá levando informação e diversão no dia do evento, ao vivo, tá? Ingressos e mais informações no site qfestival.com.br. Tem o telefone aqui embaixo, tem o WhatsApp também da galera, anota direitinho, tira uma foto aí da TV, liga pra eles, inclusive se você quiser organizar uma excursão aí com seus amigos de alguma cidade, eles vão te ajudar, tá bom? Então, o SBT apresenta o Q Festival e nós esperamos você lá dia 12 de outubro, tá bom? Até, não, anota na tua agenda aí direitinho, 12 de outubro, dia das crianças, beleza? Vou tá lá também. E ó, quero te mostrar minha roupa agora, é da Karina Moro, olha que roupa mais gostosa de usar. Essa blusa é muito levinha, fininha, a calça linda, essa cor combina, se eu puseria também uma t-shirt branquinha e um tênis também ia ficar muito bacana. A Karina Moro, gente, é um outlet que fica na rua Independência e lá você vai encontrar as roupas de marca, de shopping, com descontaço. Tem peças lá que chegam a 80% de desconto, tem feminina, masculina, um super atendimento, é muito legal, tá? Eles estão comigo há tantos anos aqui no SBT e você, um beijo Karina, aparece por lá direitinho, Rua Independência 3510, tá? E agora é outra Karina que eu vou conversar, é a Ana Karina Laprano, que ela tá mostrando pra gente as etiquetas das roupas, gente. Por que que é importante a gente olhar as etiquetas, que é uma coisa que às vezes a gente não olha? No outro bloco ela já explicou algumas coisinhas, agora a gente continua, né, Ana? Isso. Tá, o que que você trouxe aqui? Agora eu quero mostrar essa peça, uma peça de acrílico, porque pra cada tipo de fibra, né, e o acrílico é uma peça, é uma fibra artificial. Tá, delicadinha, né? Super, e aí a... A etiqueta dela aqui, vamos mostrar. E a diferença de uso de lavagem dela também é bem diferente. Ó, vou segurar aqui, você pode observar que ela é lavada à mão, não pode ser alvejada, não pode ser seca na secadora, então o símbolo dela aqui em cima, essa barrinha horizontal, significa que é pra ela secar deitada. Perfeito. Então como que você vai fazer isso? Como? Você vai colocar uma toalha em cima de um varal e você vai colocar ela estendida, assim. Assim. Então vai estar o varal, você coloca a toalha e coloca ela assim. Por quê? Porque o peso da peça molhada deforma a roupa. Se você pendurar assim, ó, ela vai ficar com dois bicos aqui. E vai ficar deformada. Na hora que você cai, vai deformar. Vamos ver agora as etiquetas aí num tamanho um pouquinho maior na nossa arte pra gente continuar te explicando. Se você perdeu alguma coisa, você vai lá na nossa plataforma tela2.com.br e você revê o outro bloco que a Ana Karina já falou pra gente. Essa daí, ó, pode colocar no ar, por favor. Isso. Número um lá é a de secagem agora. Isso, agora todos os quadradinhos significam que são secagem. É relativo a tipo de secagem. Secadoras, vai. Isso. Aí eu achei que era a máquina de lavar. Não, então é tipo de secagem. E aí, por exemplo, com a bolinha dentro é tambor. O que é tambor? É a secadora mesmo, né? Sim. Aquela de tambor. Quer dizer que eu posso pôr? Pode pôr. Numa temperatura até 50. Então, aí cada um vai ter a sua temperatura. Com uma bolinha até 50 graus, com duas, aí vai tendo a temperatura. Ah, de baixo com duas é até 70. Isso. Com a bolinha e o X significa que não pode secar em tambor. Hum. É, com esse tipo varalzinho. Número quatro. Pode ser pendurada no varal. Perfeito. O cinco. O cinco é secagem por gotejamento. É aquela que você vai deixar, você não vai espremer ela, né? Você só vai deixar. Tipo, não pode centrifugar. Não pode torcer. Não, você simplesmente vai só dar uma apertadinha nela e deixá-la no varal. A secagem horizontal que eu expliquei. Mostrou no varal agora. E os risquinhos na diagonal, secagem à sombra. Por quê? Porque algumas peças podem desbotar. Então, a sombra na nossa região são 50 graus, né, gente? Então, seca perfeitamente. Seca. Eu preciso brincar com a minha tia que mora em São Paulo e eu falo, a gente começa estendendo a roupa aqui, quando você chega no fim do varal, você já começa a recolher. Já recolhe. Exatamente. Você já começa a recolher porque o negócio já tá sequindo, não tem problema. Tem mais uma arte, né? Vamos colocar agora. Já aprendemos a lavar, já aprendemos a secar. Agora, a passadoria. É isso? É o ferro. Exatamente o que pode ser passado e o que não pode. Então, assim, como os ferros mudam, né, pra cada marca é um tipo de temperatura, então, assim, uma bolinha é aquele mais friozinho, quase frio, quase desligado. Morninho. Morninho. O número 2, né, com dois pontinhos é aquela temperatura média e o 3 é a temperatura alta. E o xizinho? E o xizinho é que realmente não pode passar. É, eu acho que todos tinham que vir com o número 4, você não acha? Seria uma ótima opção, né? Todas as roupas tinham que ser número 4. Ninguém mais passa roupa, isso aí, ninguém repara na roupa de ninguém. Vocês não acham? Se você for a favor, vamos levantar uma campanha aí, hashtag número 4. O joelho, o joelho, eu já tô com a cita. Agora tem a limpeza seco. Isso. O que é isso? A limpeza seco é aquela que você não vai poder usar água pra você limpar a sua roupa, né? Você vai ter que mandar pra uma lavanderia. Então, toda a etiqueta, quando tiver o símbolo do círculo, significa que a limpeza é a seco. Então, quando tiver o círculo com o xizinho, que é o número 6, é realmente que não pode ser lavado a seco, né? Aí tem que lavar como? Então, aí, com certeza, antes vai ter alguma outra indicação pra ser lavado. Então, tem que observar a etiqueta. E as outras composições, aí, a própria lavanderia que vai saber especificar o tipo de produto que vai poder ser lavado. Ou seja, tem bolinha, não importa, com o xizinho, com o risquinho embaixo, com o W, F, o P, não importa. Tem bolinha, manda pra lavanderia. Manda pra lavanderia. Que eles sabem lá o que vai ter que ser feito. Tu não vai querer fazer aí na sua casa, que daí você pode estragar a peça. Exatamente. Que legal isso, né? E, ó, daqui a pouco eu quero mostrar isso daqui também. Não sei nem se eu tenho mais tempo aqui com ela, mas depois eu quero mostrar essas embalagenzinhas que, hoje em dia, isso aqui era super caro, gente. Hoje em dia você compra muito baratinho, que são pra lavar as roupas sensíveis. Isso, pra você colocar dentro da máquina de lavar roupa. Essa, por exemplo, é pra lavar sutiã com bojo. Tá vendo que ela tem uma estrutura mais encorpada, que é pra proteger, né, aqueles araminhos, todas aquelas barbatanas que vêm dentro do sutiã. E tem a outra, o outro saquinho. Mas esse aqui eu uso bastante. Que a gente coloca roupas delicadas também. Tá. E sempre observando, né? Tem vários tamanhos. Tem vários tamanhos. Observar a máquina, se ela tá num ciclo delicado, né, isso também é muito importante. Bom, você tem que observar, não é simplesmente separar tudo, lavar tudo, não. Olha direitinho que vale a pena. Obrigada, viu? Eu que agradeço. As dicas foram ótimas, mas continua aqui com a gente, que ainda tem muita coisa bacana de saber dos signos e etiqueta a mesa também, tá? Ai, o programa tá tão gostoso hoje, só coisa bonita, gostosa, né? A gente vai falar agora de decoração, pois é, de arquitetura. Você já foi lá no Iguatemi? Você tem que dar uma passada lá, porque tá muito bacana. Ah, e esse cara aqui, ele arrebenta, é o Carlos Churco, e ele tá participando da quarta edição do ICASA, né? Que reúne as tendências de arquitetura, design e tudo mais, não é isso? Bem-vindo, viu? Obrigado, Mira. Que delícia de assunto, né, Jana? Demais. Não é? Tudo interessante e gostoso. Hoje tá uma delícia. Bom, né? Tá aprendendo com a gente? Nossa. Muito bom. Me conta o que que tem lá nesse espaço maravilhoso, o que que você tá levando pra mostra, e depois também temos algumas fotos pra pôr. Bom, Mira, a quarta mostra em casa tá acontecendo no Iguatemi, essa edição, modéstia à parte, na época que eu tô participando, mas tá incrível, tá impecável. Tá mesmo, tá mesmo, gente. São diversos ambientes, alame o ambiente que vocês estão vendo aí. Olha lá, uau! Eu fiz o estúdio da Influência, né? Antenado nessa moda das mulheres que demonstram conhecimento, que levam informação, que viajam. Hoje nós temos quatro mulheres aqui sensacionais hoje, né? Sim, eu tô muito bem rodeada. Ah, sim, olha lá. Tá falando só de coisa que eu gosto, tá? Não é? Tá falando de astrologia, de casa, tá tudo muito bem. Veio no dia certo. Exatamente. E o estúdio da Influência tem essa proposta de ser um ambiente de repouso, né? Um descanso pra uma influenciadora, poderia ser uma editora de moda, uma jornalista, uma estilista, uma arquiteta, uma designer, mas é o lugar que ela volta depois de uma longa viagem. Que delícia. Então, ela volta pra esse espaço, ela encontra aí um verde abundante pra poder descansar a cabeça, um spa dentro do banheiro, né? Então, aí já mudamos de projeto. Aí já é um projeto delicioso de coisas que a gente gosta. Olha só, ah, meu Deus. Olha isso! Ali a gente tá com um projeto que eu fiz de uma patisserie, de uma cliente muito querida. Era uma adaptação, ela fazia pães com fermentação natural, então o destaque era muito grande. A foto que ele tá falando, gente, é essa daí, ó. Que essa daí a gente consegue ver os detalhes direitinho. Ai, cada cor linda, né? Lindo e fresquinho também. Você vê que eu gosto bastante do verde. O verde, ele tem que estar sempre presente na decoração. Então, não tem como escapar dele. Tem mais foto de projeto? Pode passar. O que mais que temos aí? Vamos ver. Ah, esse é um projeto já da minha área mais comercial, né? No escritório nós fazemos aí a proposta, a maquete. Nós conseguimos executar com muita fidelidade ao projeto, né? Ah, isso é muito legal, né? Porque quando você vê uma maquete, aí você pensa, vai ficar desse jeito. Depois você vê o projeto final e fala, puxa, mas é tão diferente. Aí não, você colocou uma do lado do outro pra provar que tá tudo certinho. Pra provar que foi aquilo mesmo que a gente tinha pensado. Que é realidade. É uma proposta de visual merchandising, né? Eu trabalhei muito tempo no varejo e trago essa bagagem também pro escritório e pra área profissional. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. O que é que vai estar na moda? O que é que está na moda atualmente? É esse verde dentro de casa que você falou? É que cor que a gente pode usar e abusar aí? O verde, ele veio já há alguns anos, né? Uma proposta de Urban Jungle. Ele traz esse verde abundante dentro de salas, dos banheiros, dos quartos, até sabendo utilizar a componderação. Existem plantas próprias pra isso. E também uma tendência que tá sendo muito valorizada no meu espaço é o uso dos metais de tom do bronze, né? Nós usamos o espelho no bronze lá, justamente por conta desse reflexo. O intuito do bronze é uma refração de luz mais diluída. Então ela vem como um pôr do sol. É aquele aconchego do fim da tarde. Você não quer sair do quarto, sabe? Então é por isso que o estúdio é essa delícia. Tá fazendo bastante sucesso. Eu imagino, eu imagino. E o mais gostoso é que assim, gente, quando tem uma amostra como essa que tá tendo lá, é acessível a todos. Todo mundo pode ir, pode ver, pode ficar por dentro. A entrada é gratuita, tá? Ele reúne lá dentro nesse espaço mais de 20 ambientes. Vai até dia 29 de setembro a visitação e vale a pena mesmo. Porque você se inspira, né? Você tem ideias, você sai daquele negócio de revista e tem a experiência de estar num ambiente assim. Exatamente, Miriam. E as redes sociais, existem redes sociais próprias pra decoração, pra ideias de moda, de casa. Ali você tem tudo ao vivo, né? São 20 ambientes. Nesses ambientes, então, tem demonstração de várias novidades, vários conceitos bacanas. Não só no meu espaço. Temos espaços com ideias mais industriais. Temos espaços com ideias clássicas. Que é uma coisa que o público de Rio Preto também gosta muito, né? Então, você pode encontrar de tudo. Eu tenho meus ambientes favoritos, mas eu não vou falar pra não fazer média. Não é? E você viu que mesão é linda, né? Tá maravilhosa, maravilhosa. Nossa, nossa. Você já vai vir vocês dois aí pra um montar o ambiente do outro. Nossa, aí não tem pra ninguém, viu? Não, maravilhoso. Parabéns, viu? Parabéns pelos seus projetos, por tudo. Você de casa, o convite tá mais do que feito. Gente, no Shopping Guatemi até dia 29 de setembro, tá? É o I Casa. E com certeza você vai sair de lá com uma ideia boa. Eu tenho certeza disso, não é? Com certeza. Mas fica aqui com a gente, signos é? Eu sou de Ares com ascendente em leão. Ares com ascendente em leão. Então, a gente... Esse sofá aqui tá 40 graus. Não é? Tá com a mais linda? Tá maravilhosa. Ah, meu Deus do céu. Olha só, vou dormir bem, né? Você elogiando, tá ótimo. Bom demais. Agora, a gente tá batendo um palco com a Janaís aqui a respeito dos signos. Quando você vai ter o primeiro encontro com alguém, por que que importa você saber o signo da pessoa? Agora, são signos de terra. É isso, Jana? Touro, virgem e capricórnio. Ai, 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 ai. São metódicos, organizados? São organizados e gostam de coisas bem formais, assim. Tem uma tendência a gostar de coisas formais. Então, o primeiro encontro pra esses signos seria um jantar em um restaurante bacana, que tenha uma comida boa, aprecia muito essa coisa do paladar, entendeu? Um lugar que seja cheiroso, sofisticado, nada informal. Diferente do fogo, que há um barzinho com drinks, com... não. Uma coisa mais formal. Então, um restaurante que esteja na moda, mas que tenha uma boa comida e que esteja só os dois. Ah, é? É, evitar ambientes em que tenha muita gente, em que seja uma coisa muito comunicativa, muito extrovertida. Não. Os signos de terra, eles vão gostar mais de uma coisa entre os dois. Que ele possa conversar, que ele possa observar o outro, porque os signos de terra tem muito isso, né? Antes dele se expor, ele vai querer observar o outro. Então, um lugar em que ele possa ouvir o outro falar e observar tudo, viu? Detalhes, ele vai observar como a pessoa vai se comportar na mesa, vai observar, por exemplo, como se uma pessoa encontrar alguém no jantar, como ela vai se comportar, porque eles são metódicos nisso. É bom sair, então, touro com touro, virgem com touro, capricórnio com virgem, virgem com touro. O bom de conhecer é isso, né? Porque aí, às vezes, você pega um signo de fogo, que gosta mais de uma festa, que gosta de lugar mais agitado. É exibido. Isso, exibido, que gosta de usar cores, mais pra fora. E você pega... E aí, uma pessoa de terra, que já quer uma coisa mais pra dentro. Então, assim, evitar cores muito extravagantes. Ele gosta de ser discreto. Ao contrário do fogo, ele não quer ser visto. Ele pode até, sim, ir a um lugar público, né? Em um restaurante, mas ele não quer alarde. Ele não quer festa em cima disso. Ele quer uma coisa mais discreta mesmo. Isso é chique. Olha só o WhatsApp que a gente recebeu. Uma exposição também é legal. Ah, é? Por exemplo, uma amostra pra signos de terra. Gente, vamos fazer um encontro lá no caso. É legal levar a pessoa pra conhecer. Ele vai gostar de falar sobre isso. De falar sobre isso. Conheço um sofá ótimo pra esse date. Pra essa pessoa. Lá no estúdio da Influência. Perfeito. Então, vai lá que você vai adorar o sofazinho. Adriele disse assim, ó, a mesa está linda. Quanto às aulas de etiqueta, então, amo isso. Etiqueta combina com o meu signo de virgem. É isso aí, Adriele Virginiana. Olha só, Sara, todo mundo gostando da sua mesa aí. Esse signo que a gente acabou de falar, de terra, realmente gosta muito de olhar, dessa coisa do visual. Não pode estar de qualquer jeito, né? Chegar e estar de qualquer jeito não é... Não, tem que estar arrumadinho. Tem que estar arrumadinho, tem que estar organizado. Mas é... E como a gente já falou outras vezes sobre o signo de terra, por mais que eles sejam jovens, eles têm uma tendência a ter uma energia que parece que a pessoa é bem mais velha do que a idade dela, né? Então, eles gostam mesmo de assuntos. Então, assim... Mais... É, pra você convidar. Aí é um museu, aí é uma amostra de arquitetura. É uma coisa que você vai precisar se dedicar mais. Exatamente. Você vai precisar. E você tem que saber, quem estiver no date, no encontro, saber que você vai estar sendo observado, assim, nos mínimos detalhes. Eu, hein? Estaria perdida. Bom, tenho um recado pra você agora. Quero te agradecer por ter vindo, por ter feito esse convite pra todos nós aqui, viu? E parabéns mais uma vez. Obrigado, Miriam. E agora eu tenho um recadinho pra você. Agora um recado pra você que se acha o machão por humilhar, por ameaçar e por bater em mulher. Quero te falar que nós estamos de olho em você. Família, amigos, vizinhos e até desconhecidos. A sociedade inteira, a gente vai te denunciar. Você entendeu? O governo do estado respeita a mulher. Por isso, criou 10 delegacias da mulher, 24 horas, que recebem denúncias e investigam crimes contra a mulher. Criou também o aplicativo SOS Mulher. Esse daqui, ó. Basta um único toque e a viatura da polícia mais próxima vai até o local da agressão. Bom, o recado tá dado. Você, seu covarde, não perde por esperar. Violência contra a mulher, não tolere. Denuncie. Já voltei. Já estou aqui na mesa com a Sara. A Sara é consultora de etiqueta mesa e também de receber bem. Ela já deu várias dicas pra gente, né? No outro bloco. Agora, a gente aliviou um pouco essa parte que tava tão linda aqui. De quem que é, ó? As decorações. Da Daniela Zancanera. Ela sempre me acompanha com as minhas mesas, os meus workshops. Dani, muito obrigada. Estavam lindas as flores, né? Lindo, maravilhoso. A gente só tirou daqui pra gente facilitar a visualização dos pratos. Da agora em diante, né? Mas depois a gente volta pra mostrar um pouco. Vou dar essa dica também. Quando vamos receber em casa, a altura dos arranjos florais tem que ser de 30 centímetros pra baixo. Pra conversa fluir, pra um convidado enxergar o outro. Verdade. Tem coisa mais chata que fica aquele vazinho no meio, né? Sim. Fica assim, né? De um lado pro outro, aí não tem como. Bom, tem mais perguntinha de telespectador? Vamos dar uma olhada aí? Eu acho assim, no horário de refeição, é um horário que a gente... É pra família, né? É sagrado e eu acho que celular na mesa atrapalha. Tem um horário de usar celular na mesa. Eu acho que é um lugar que tem que tá guardado. Queria saber se é certo ou não. Eu acho que tá errado, mas eu queria saber se é certo ou não. Muito bem, muito bem. Virei sua fã agora, depois dessa pergunta. Onde eu gosto de celular? Parabéns, melhor pergunta, né? Porque, olha, a mesa não é armário, então não é lugar de celular, nem de bolsa, nada. Tá? Não podemos colocar nada à mesa. Mas todo mundo põe, né, Sara? O celularzão não me dá mais. Mas eu vou dar uma dica, uma etiqueta moderna, onde nós podemos colocar o celular, tá? Primeiro, nós temos que dar prioridade pros presentes. Então é muito falta de etiqueta quando você chega num jantar, ou na casa da pessoa, ou no restaurante, e fica o tempo todo no celular. E outra pessoa fica assim, ó. É, então vamos dar prioridade aos presentes, né? E depois a gente faz as redes sociais. Caso você precise de uma resposta, hoje em dia, né? Um almoço de negócios. Um almoço de negócios, né? Você tem filhos em casa esperando, filhos pequenos, ou eu sou médica, tô com paciente e tal. Você pega o celular, o seu celular, coloca embaixo do seu guardanapo, e você vai visualizar ele... Aqui. Aqui embaixo. Tipo na... É. Você visualizou, respondeu, guarda ele novamente embaixo do seu guardanapo. Isso. Sem problema nenhum. Quer, tipo, põe pra vibrar. Põe pra vibrar. É, vibrou, você dá aquela olhadinha, não precisa fazer aquele, né? Isso. Toque enorme. Muito boa a pergunta. Ok, celularzão aqui em cima, ó. Bolsinha, se tiver a alça, pode pôr na cadeira. Caso não dê, coloque atrás, no espaldar da cadeira. E aquele negocinho de pendurar aqui, assim, na mesa, você já viu? Também, em restaurantes, né? Isso, legal. Tem restaurante até que tem. Pode pôr ali. Pode pôr ali. Boa. Mais pergunta, agora da Carolina. É certo palitar os dentes quando estamos na mesa de jantar? Carolina, eu amo essa pergunta. Olha, não é certo, é super falta de etiqueta e não vale nem a cabaninha. Ah, então lá em casa eu brigo com todo mundo, é. Lá em casa eu brigo, principalmente, é um costume dos homens isso, né? É, é. E eu, a minha formação é cirurgiã dentista. Então, assim, o palito, gente, não tá escrito palito de dente, tá escrito palito roliço de madeira. Então, não é pra ir no seu dente, vai prejudicar a sua gengiva. Verdade, veio uma dentista aqui semana retrasada, falou a mesma coisa, machuca mesmo. Então, olha, palito a mesa jamais, é super falta de etiqueta. Ficou incomodado com alguma coisa? Levanta e vai ao banheiro? Vai ao banheiro. E se é anfitriã, fez o meu curso e já sabe de todas as dicas, com certeza vai ter uma caixinha de amênites com fio dental, com tudo que você precisa no banheiro. Perfeito. Uma dica legal também... Ninguém precisa ver. É, uma dica também legal é quando você está num jantar ou no almoço, não chame suas amigas pra ir ao banheiro. Isso também é muito chato, é muito deselegante, desagradável, porque eu falo que ninguém é obrigado a pensar o que você vai fazer no banheiro. Sim, e por quê, né? Porque não pode ir no banheiro sozinho. Então, você levante e vá ao banheiro sozinho. Pede licença, deixe o seu guardanapo do lado esquerdo e vá até o banheiro. Muito bem. Próxima pergunta, ela é enfermeira Bela Moreira. Vamos dar uma olhadinha. Ah, boa tarde. Eu queria saber os talheres adequados para montar uma mesa pro almoço, por exemplo. Ah, muito obrigada pela pergunta. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Lá no meu Instagram sempre tem uma colinha. E sempre é o que eu já falei. Do lado direito, a faca. Do lado esquerdo, o garfo. E os talheres de sobremesa sempre vão acima do prato. Que nem essa colherzinha. Isso, então tudo que tem que, tudo que está na mesa tem que fazer sentido. Aqui nós temos os garfos pro prato principal. Se eu tivesse uma entrada, eu teria que ter outros talheres, que são aqueles talheres de sobremesa. Então, é de fora pra dentro, de cima pra baixo. Aqui, denota que eu vou servir uma sobremesa cremosa, por isso que eu tenho uma colher. Caso eu fosse servir uma fruta, eu poderia ter um garfo e uma faca. E se eu fosse servir um petit gâteau? Petit gâteau. Uma, os dois. Aí é muito bem. O arquiteto ali, ó, palpitou certo. Então você teria que ter... A colher e o garfo. Porque a colher é pra parte cremosa e o garfo para o bolinho do petit gâteau. Muito bem. Se tiver dúvida, cola. É isso? Não, é, não posso fazer isso. Foi pego de surpresa. Aqui a gente ensinou o básico da formalidade. Mas sei lá, você vai pro lugar muito formal, dá aquela... O menos é mais. O menos é mais. Etiqueta é descrição. E são regras para um bom convívio. É o que você falou. Nós precisamos conhecer para saber quebrá-las também. E a etiqueta hoje é para todos, né? E ela nos deixa mais confiantes. Muitas empresas, elas escolhem o perfil do candidato, levam para um jantar e vão ver a postura do candidato. A forma de se portar à mesa. Eu tenho também um módulo do meu curso que eu falo sobre o comportamento à mesa, que é muito interessante. Acabou o nosso tempo, mas eu tenho que perguntar isso rapidinho. Derrubei o garfo no chão. Ai, caiu! Eu que estou desastrada, tenho duas mãos esquerdas. Caiu. O que eu faço? Eu pego? Eu não pego? Eu espero... Você não pega. Você espera a anfitriã pegar, caso você esteja em casa, numa recepção. Ou no restaurante, o garçom vai pegar um novo pra você. E depois ele vai pegar o que caiu no chão. Tudo bem. Tem que pedir desculpa? Não. Não. Discretamente, ninguém... Não, caiu. É. Não tem problema nenhum. Sara, adorei. Muito bom. Ah, eu que amei fazer essa mesa pra você. Vamos fazer depois a mesinha de café, de chá e tudo mais. Sim, gostaria de deixar a minha postila pra você. Obrigada, que linda. Olha, gente, que show. Entra lá no Insta, depois você vai ver quanta dica bacana que tem, viu? Só focar aqui. E você é minha convidada pra próxima turma, que será na Eslavite Locações. Vamos. Gostaria de agradecer o Ed Locações pela mobília, os pratos da Kamikado e... O que mais? As flores. As flores da Zancané. E hoje eu fiz cabelo e make pra vir linda, porque você super bem... É, nos recebe tão bem, merece todo esse carinho, né? Muito bem. Obrigada, gente. Então foi o Antônio do Salão Alane. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos. E agora tem recado pra você dormir bem. A KencoPlex Colchões Magnéticos tem uma grande oferta exclusiva pra vocês. Você tá sofrendo com diabetes, colesterol, má circulação, problema na coluna? Então não perca tempo. Ligue pra KencoPlex Colchões Magnéticos. Mas mira, eu não tenho cheque, eu não tenho cartão de crédito. Você não precisa se preocupar com isso, porque a KencoPlex confia em você. Por isso, não perca mais tempo. Ligue agora, 0800 878 8349, que a KencoPlex tem um exclusivo parcelamento no boleto bancário pra você. É isso mesmo, você não ouviu errado, não. Pagamento no boleto bancário, sem entrada, sem juros, em 24 vezes, com o primeiro pagamento só pra 60 dias. Então, pare de sofrer com dores na coluna e adquira agora mesmo o seu colchão magnético KencoPlex Qualidade e Garantia de Fábrica. Ele é indicado por médicos e fisioterapeutas, viu? É o colchão que vai ajudar a eliminar as suas dores. É o KencoPlex. Ligue grátis. 0800 878 8349. E claro que tem promoção pro telespectador do SBT e você. Comprando o seu colchão KencoPlex, você ganha dois travesseiros. É isso aí. Liga agora. 0800 878 8349. Já tô de volta com o SBT e você bater o papo aqui com esses dois queridos. E Janaísa, você não sabe, estamos recebendo WhatsApp pra falar do signo, mas não é pra casar com o signo, não é pra casar com você. Comigo. Falou que você é a coisa mais linda do mundo e a gente apaixonada do outro lado. Nossa, muito obrigada. E o namorado, como é que fica nessa história? É, meu namorado tá vendo aí, ó. Já rola um pedido aí, já. Chamou. Chamou, né? Sem pressão. Eu mando um print pra ele, pra ele saber que é verdade. Agora vamos lá. Se você for ter o primeiro encontro com o signo de ar, que seria gêmeos, libra ou aquário. O que essa pessoa tem que se preocupar? Isso, signos de ar, eles são muito curiosos, eles gostam de coisas inovadoras e gostam também da diversão. Então é legal convidar eles pra ir a um parque, pra ir a um parque de diversões, pra ir a um circo, pra fazer coisas que sejam joviais também, mas que ele fique bem à vontade e aí no meio do caminho toma uma água de coco ou come uma pipoca, um cinema pra uma comédia... Coisas leves, então. Pra uma comédia romântica, coisas bem leves. Signo de ar, eles gostam de coisas leves e inovadoras. Tá fácil, gente. Então, por exemplo, até também uma exposição que tenha de coisas diferentes, tecnológicas, eles também gostam muito disso, de inovações. Então, signo de ar é sempre uma coisa bem leve, não muito festa que nem fogo, nem muito formal como terra, mas de uma forma leve. Então, passeio no parque, convidar pra andar de bicicleta, fazer coisas mais leves, o signo de ar gosta mais disso. Tá fácil, tá mais baratinho, né? Se tiver com um orçamento curto aí, namora alguém nesse signo. Agora vamos lá, signo de água. Signo de água. O maestrão é o câncer, o escorpião e o peixe. Isso, câncer, escorpião e o peixe, signo de água, eles são mais emotivos, eles são mais sentimentais. Então, eles gostam mais de encontros que sejam a dois e de preferência que a pessoa chame para comer na casa dele, por exemplo. De saber que a pessoa, ela pensou, ela cozinhou, ela escolheu um vinho pra aquela pessoa. Entendi. Tudo muito emotivo, tudo muito emocional. Então, assim, que aí a pessoa coloca uma música, mas que estejam só os dois, de uma forma, diferente do Terra que gosta de ir a um restaurante sofisticado, uma coisa mais... Não. Ele, mesmo que seja uma coisa simples, mas se a pessoa chamar o água pra, as pessoas de água pra estar em casa e ela ver, nossa, fez tudo isso pensando em mim ter um chocolate, ter uma bebida que a pessoa gosta, ela vai se sentir mais acolhida. As pessoas de água, elas gostam de se sentir acolhidas, importantes. Olha que legal, né, gente? Eu acho bom a gente conhecer o signo das pessoas. Eu gosto, eu acredito, né? Cada um com a sua crença. Mas por quê? Na hora que você vai presentear essa pessoa, você acerta. Na hora que você vai montar uma mesa, você pode pôr as cores preferidas, você já vai acertar. Na hora que você for dar uma roupa de presente, você já sabe a roupa que você vai dar. Ou seja, você vai mais rapidinho, já chega no seu objetivo. Obrigada, Jana. Obrigada, Carlos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, Sara. Fiquem com Deus. Gostei de casa, meu tempo acabou, 1,16 já passou do limite, tem SBT Esporte, tem Jean Dornelas e eu tô indo. Beijo, tchau. Vamos tirar fotinho? Vem cá. Vem cá, Ana. A gente fica aqui, ó. E a gente junta nessa câmera branquinha aqui, ó. E aí, olha lá, em cima. 1, 2, 3 e... E aí, olha lá, em cima. 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 E aí, olha lá, em cima.